Eu sei, acredita, eu sei Sei que é difícil continuar, continuar Eu sei, acredita, eu sei Dá vontade de parar, te disseram pra parar Mas sabe o que eu descobri? Que Ele crê em mim Que o que era certo morrer Deus tem prazer em ressuscitar Em ressuscitar Em ressuscitar Seja o sinal da contradição Dele só Deus tem Palavra final sobre você Já o final do amor de Deus Só Ele é quem vai dizer Será hora de parar E se a dor não quiser parar Não desista Deus tem planos pra você E se a dor não quiser parar Não desista Acredita Deus tem planos pra você Seja o sinal da contradição Dele só Deus tem Palavra final sobre você Já o final do amor de Deus Só Ele é quem vai dizer A hora de parar Só Ele é quem vai dizer A hora de parar Só Ele é quem vai dizer A hora de parar Seja o sinal da contradição Seja o sinal da contradição deles É o sinal da contradição Seja o sinal da contradição Seja o sinal da contradição É o sinal da contradição E a hora de parar